Davi assumiu a identidade de uma outra pessoa. Eu me chamo Isadora, você deve ser o Rafael. E agora, ele está diante de Isadora, a irmã de Elisa, um grande amor do passado. Dorinha cresceu e ficou realmente muito parecida com Elisa. E não me reconheceu. Hoje, quero que você conheça a fazenda e a fábrica, já que vai morar e trabalhar por aqui. É bom que conheça a história desse lugar. Além da ilusão.